Então, meninas, agora hoje estou aqui para mostrar para vocês um colar bem fácil de fazer, rapidinho, né, também com esses pingentes de tessel que são lindos, né, e que estão... Então, de tessel que a gente está vendo, né, em todas as revistas, todos os blogs, sites de moda e todas as coleções também das principais marcas estão trazendo esse tipo de pingente para nós. Então, ele é bem fácil de fazer, fica bem legal, no final vou colocar umas fotos para vocês, umas sugestões de uso. O que a gente vai fazer? Aqui, eu peguei esses tessels que a gente já tem prontinhos no site, né, a gente já tem eles lá para vender. Por enquanto, nós temos essas cores, né, depois vão estar chegando mais e a gente tem também os fios para estar fazendo, né, como a gente já ensinou no vídeo anterior, né, no vídeo daquele brinco preto, a gente ensinou como fazer um pingente como esse. Então, agora a gente já pegou ele prontinho aqui, né, pegamos dois iguais, pode estar pegando um de cada cor também. E a gente vai fazer um colar bem rapidinho aqui, a gente precisa só, aqui, dois pingentes, eu já colei as ponteirinhas nele. Dois cristais, esse aqui é o tamanho 14, né, dois contrapinos, quatro elos e um metro de corrente daquela 3 milímetros, tá? O que a gente vai fazer? Vamos só pegar esse contrapino, vamos fazer a dobrinha aqui do nosso contrapino, para o cristal ficar no meio aqui, assim. Esse aqui também eu já ensinei vocês como que faz no tutorial do colar, daquele colar de pérolas, certo? Então, aqui, dobrou os dois, agora o que a gente faz? Só pega o elo, prende na pontinha da corrente, bota o cristal. Abaixo do cristal, a gente vai colocar a nossa, o nosso pingente, né, o nosso téssico. Tem gente que também conhece como borla esse pingente. Na outra ponta da corrente, a mesma coisa. Na outra ponta da corrente, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos estar colocando o cristal e o pingente. Tá prontinho, ele vai ficar assim, né? A gente só vai jogar ele, vai dar um nozinho na corrente, assim, transpassado na frente. E vai utilizar ele assim, em cima de uma regatinha, um colar bem pro verão, assim. Faz uma composição bem legal. Dá pra estar jogando com outros juntos, né? Vai fazer vários, outro com fios de cristais. Depois eu vou estar ensinando a vocês um modelinho bem legal de fazer com cristais que fica bem legal pro dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! E até a próxima!